Tainá, é a Tainá, não é aquela mina lá da selva selvagem, vai da selva? É, na Tainá? É, Tainá. É a rendinha lá. Isso mesmo. Tainá, um abração pra você, a da Grande São Paulo. Esse aqui é seu livro autografado pelo Pedro, vai sair aqui agora. Filé, já vai sair mais um livro autografado. Enquanto isso, eu vou colocando esse aqui aqui dentro. Fazer um negócio organizado, né? Se não, ficar mal. E você que tá vendo o vídeo aí, não tem a ver... Não, deixa eu ver a Tainá como é que se escreveu. Tá, não, assim, a ver. Tainá, assim, a ver. Isso não é meu. Dê, Lucas. Tainá, Dê, Lucas. Lucas com dois C. Tainá, Lucas. É. Tainá. Como dois C, Lucas? É aqui, ó. É, você deixa com dois C, não é? Lucas. Isso. É Lucas, né, dois C. Mais vezes dá dois C. Ah, tem nome que é diferente. Taiana ou Taiana? Tainá. 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 Então, vamos lá. Esse daqui é o da Tainá. Tá saindo agora autografado mais um. Você que tá vendo aí, ó, o vídeo agora, ó, tem mais livro aqui. Isso é importante falar. É, o livro autografado é só aqui, valeu? O livro autografado. Não tenha medo de comprar. Não tenha medo de comprar, que vai chegar aí na sua casa, assim, na maior responsabilidade possível. Pode ter certeza que vai ser enviado. E todos tá sendo assim, ó, são 500 os livros, então é edição limitada, né, que foram as condições que nós temos de fazer os 500 livros, então corra aí e garanta o seu. Na nossa página de vendas, tá o link aí abaixo do vídeo e também pelo canal, pelo Facebook, no Instagram e no número também. A gente tá fazendo vendas de todos os lados aí, valeu? Adquira já o seu livro, adquira o seu livro. Isso aí, show de bola. Mais um autografado. Pera aí só um minuto aí que eu vou pegar ali no carro. Não, pode continuar gravando. Autografado é só aqui, hein, minha gente. Vou fazer uma propaganda aqui, ó, do Tubaino. Eu tô lá, Tubaino. Não ganho nada pra falar da Tubaino, mas um abraço pra Tubaino que eu vou lá do refrigerante. Não podia patrocinar nós, viu, Tubaino? Eu ia gostar, viu? Não ia achar ruim, não. Patrocina nós aí, Tubaino. A pessoa, Felipe, não conseguiu patrocinar a Tubaino? Não ia ser ruim, não. Nada é impossível. Nada é impossível, entendeu? Um alô, pessoal aí que tá vendo aí, ó, de repente. Nosso canal tá tendo bastante audiência e é visto pelo Brasil inteiro. Nosso canal é visto no Japão. Um grande abraço, Bárbara. Um abraço. Manda lá, ô, fez um alô pra Bárbara lá. Ô, um abração aí, minha amiga, velho de guerra. Ó, saudade, nunca mais falemos nem nada, minha amiga. Tá? Eu não esqueço quem ajuda eu não, viu? Fica tranquila, tá bom? Que Deus ajude você por tudo que você fez por nós aí, minha amiga. Tá? Sem palavras, tá? É, sem palavras, né? O Bárbara, nossa, tá no coração, tá? Assiste também, o pessoal assiste lá em Portugal. Ô, nós temos uma grande audiência na Bahia. Na Bahia, o pessoal assiste muita gente, muito, né? O pessoal tá sempre no comentário interagindo. Então, a gente tem que tá observando as regiões que tá vendo aí. Então, um grande abraço pra você da Bahia, Ceará, Norte, Pernambuco, Minas, Alagoas, São Paulo, Interior e pra todo mundo. Deixe seu comentário no vídeo aí. É Thayana? Thayná. Thayná. Aí, Thayná. Ó, eu sou o livro assinado. Tá bom, minha filha? Fica com Deus aí, tá? Lê isso aí e depois você vai ler o segundo, tá? Tá bom, minha filha. Fica com Deus aí, tá? Beijão. Pabllo Silva, o criador do canal Pedrinho Matador, informa, em breve, a biografia de Pedrinho Matador. Você solicite já o seu exemplar. Está chegando, em breve. Aguardem, a biografia de Pedrinho Matador, o livro que rodará o Brasil e o Mundo. O criador do canal, Pabllo Silva, agradece você pelo apoio que tem nos dado. Cantamos com o seu apoio. Ative o sininho de notificações. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal.